Para ser feliz e conquistar um tempo novo Nunca deixar de acreditar no sonho que se tem O agora é tudo para o amanhã Faça o seu mundo intenso e bom Para ser feliz e conquistar um tempo novo Nunca deixar de acreditar no sonho que se tem O agora é tudo para o amanhã Faça o seu mundo intenso e bom Tempo para não perder Tempo para não perder Juntos eu e você Juntos eu e você Eu sempre quis te conquistar para o infinito Realizar o que o amor trouxe para nós Canção no vento Imensidão É o momento De dizer não Para o tempo Tempo Para não perder Tempo Me leva a você Tempo para se querer Muito para se viver Tempo para não perder 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 Legenda Adriana Zanotto